O Everton Detona é um cara sem limite Não copie a sua amiga, seja diferente Se ela me deu de quatro, você me dá de frente Se ela me deu de quatro, você me dá de frente Se ela me deu de quatro, você me dá de frente Se ela me deu de quatro, você me dá de frente Se ela me deu de quatro, você me dá de frente Não copie a sua amiga, seja diferente Não copie a sua amiga, seja diferente Se ela me deu de quatro, você me dá de frente Se ela me deu de quatro, você me dá de frente Se ela me deu de quatro, você me dá de frente Se ela me deu de quatro, você me dá de frente Se ela me deu de quadro, você me dá de frente Se ela me deu de quadro, você me dá de frente Se ela me deu de quadro, você me dá de frente Aê, 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 não tem jeito não, hein Só mandei lá um atualizado Na frente de todo mundo Aê, esse é o canal dos fluxo, porra